A notícia de hoje aqui em São Paulo no departamento de polícia foi a prisão dessa poste Taikan avaliada em mais de um milhão de reais do crime organizado lavagem de dinheiro. Ela chegou aqui escoltada pela polícia civil e vai estar à disposição aí pra logo depois ser leiloada. Vamos acompanhar o caso aí. Abre ela pra pôr de lado assim ó. Aí vai travar tudo o trânsito aqui. Só os dois, vem aqui assim. Veículo preso agora aqui em São Paulo no departamento de homicídios aqui na polícia geral. Tá bom? Tá bom aí? Tá bom aí? Cadê o... Já tinha dirigido um carro desse? Ainda não. Que prazer que foi trazer essa máquina presa aí pela polícia. O carro não faz nem barulho, velho. Beleza, eu tava fazendo uma produção pra vocês, mas beleza. Mas passa aí. Passa aí que eu vou lá. Não, mas é a minha durante o dia todo. É um negócio de ponto de ano. Pode passar que eu vou lá. Tá bom? Olha aqui, né? Da treino, né? É daqui, né? Da trilha, né? Ah, e questão de descarega, né? Tem. Tem mais? Tem mais? Olha a quantidade de armas aqui, ó. Ô, Gui. 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 É? Vamos cuidar lá? Pegar? Obrigado.